E aí, vai e vem, né, São Paulo tava com 42 graus, baixou pra 2 negativos. Ainda bem, né, que chegou aqui e tá desse jeito. Pelo menos foi numa câmera de compensação. Também não. Não me nega tanto pequenina, só te toca, alivinha o meu desgosto. Minhas rendas de neve no meu rosto, deixa a névoa cobrir minha retina. Nosso amor somalento não termina. Quanto mais aconçado, mais respira. Desamar-me as cobriras, traga-lheira. Minha calentinha, calma e não se importe. Como você entra em minha terra, para o norte. Se está na mão, se é o que eu sou do sul. Eu sou o sonho e a noite, planta a morte. Eu sou o sonho e a noite, planta a morte. Eu sou o sonho e a noite, planta a morte. Eu sou o sonho e a noite, planta a morte. Se resguardo dormindo nos meus braços, dano-se livre de véus em minhas veias. Deixa o vento levar mais areias Minhas contas de dores, meus cansaços Não me pretendo juntar os meus pedaços Só quer me esquecer a voz da fera Pra que se me abençoe a cada espera Surto o rosto da ferida, mas não corre O meu céu tremei até a bala norte Se esparam a mão de suas condições Surto o rosto da ferida, mas não corre Só quer me esquecer a voz da ferida Has de boi! O meu céu tremei até a bala norte O meu céu tremei até a bala norte São o sonho e a noite, mas não tá corte O meu céu tremei até a bala norte São o sonho e a noite, mas não tá corte O meu céu tremei até a bala norte Só importa a certeza, mas não tá corte O meu céu tremei até a bala norte Só o meu céu tremei até a bala norte Só o sonho e a noite, mas não tá corte Só o sonho e a noite, mas não tá corte O meu céu tremei até a bala norte O meu céu tremei até a bala norte O meu céu tremei até a bala norte Aplausos